Olá pessoal, tudo bem? Neste vídeo eu trouxe para vocês quais são os 5 signos mais inteligentes do zodíaco. Vamos ver? Em quinto lugar está o Capricórnio. O Capricórnio pertence à Terra. Assim como o Virgem, o signo representa um foco e determinação invejáveis. Os Capricornianos procuram sempre ser os melhores em tudo aquilo que fazem. Se dedicam integralmente à realização dos seus objetivos, dos seus projetos, não medindo esforços para tais conquistas. São regidos por Saturno, possuem muito foco e disciplina. O signo correspondente à casa sendo o mapa, responsável pelo futuro, status e carreira. Portanto, podemos chamar a inteligência Capricorniana como adquirida, afinal esforços para conhecer e dominar um assunto não faltam. Em quarto lugar está o Sagitário. É um signo de fogo regido por Júpiter, o planeta das ideias, e representa a nona casa do mapa, que fala sobre filosofia, universidade, viagens e religião. Logo, é fácil perceber a conexão nata do Sagitariano com a sabedoria. Seja ela por meio dos estudos ou ao explorar novos horizontes. Buscando sempre expandir sua visão e olhar para tudo de forma filosófica. O signo carrega um conhecimento reflexivo. Em terceiro lugar está Virgem. O signo, assim como Gêmeos, é regido por Mercúrio, o que já justifica bastante sua posição no ranking. Além disso, a praticidade e realidade lhes dada pelo elemento Terra, garantem que Virgem consiga planejar e agir de modo rápido e eficaz. Sempre observando todos os mínimos detalhes, essa capacidade lógica proporciona facilidade na resolução de problemas, independente de sua complexidade. Em segundo lugar está Aquário. Também pertencente ao elemento Ar. Aquário é um signo bastante visionário. que consegue enxergar além do que todos estão vendo naquele momento. Com bastante ideais e engajamento em questões sociais, os aquarianos são revolucionários e estão muito ligados à tecnologia e seus constantes avanços. Nas casas do mapa, o signo corresponde à de número 11, que fala justamente sobre a intelectualidade. E em primeiro lugar, nosso ranking está os Gêmeos. Além de ser um signo de Ar, racionalidade, Gêmeos ainda é regido por Mercúrio, planeta dos pensamentos, e representa a casa 3 do mapa. Portanto, a inteligência é vista em todos os seus aspectos astrológicos. Com um alto poder comunicativo e muita curiosidade, os geminianos processam informações rapidamente. Estão sempre atrás de investigar o que está acontecendo e sabem fazer contatos como ninguém. Além disso, os nativos gostam de estimular a mente constantemente por meio de jogos, conversas, estudos e pesquisa. E vamos encerrando o nosso vídeo, deixando nossos agradecimentos. Lembrando, aqueles que não são inscritos, que se inscrevam no canal. Não esqueça de deixar seu like e comente o que você achou, se você está no ranking e você não está. E compartilhe esse vídeo. Beijo no coração. Até mais. Vice-parece no canal. Tchau. 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 O que é isso?